A atendente está sozinha no caixa, quando os bandidos chegam, eles vão pra cima da mulher. Um deles está com uma faca. Um terceiro assaltante chega com uma espingarda e aponta para a vítima. Os homens pegam todo o dinheiro. Enquanto isso, a funcionária fica no chão, apavorada. Dois dos bandidos fugiram rapidamente, levando cerca de 400 reais. O terceiro continuou no local, com o que parecia ser uma arma de chumbinho. Agressivo, ele continuou pedindo dinheiro para a funcionária e, por pouco, não efetuou um disparo. O assaltante engatilha a arma uma, duas, três vezes, mas não dispara. Enquanto isso, a mulher vai recolhendo o resto do dinheiro que estava no caixa. Em seguida, ele foge, deixando para trás o medo. O funcionário estava todo tremendo, sabia o que fazia. Toda tremendo, a mulher estava nem segurando em pé direito. Os criminosos fugiram por este terreno que fica em frente à mercearia. O estabelecimento fica no bairro Eldorado. Ainda segundo o funcionário, falta policiamento na rua. Tinha que passar mais viatura aqui para ver como é que é, porque aqui de noite tem hora que não passa ninguém. Olá, assustadora a ação desses assaltantes em Varginha, né? A sensação que a gente fica é de que a nossa segurança pública não nos assegura mais contra essa bandidagem. Que não se intimida com nada, não teme nada, desrespeita leis, ignora vidas, direitos, autoridade. E aí